A EXORTAÇÃO APOSTÓLICA Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, A ALEGRIA DO AMOR. Falando da família alargada, o Papa se detém longamente sobre a importância dos idosos. Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando já não tiver forças, assim fala o Salmo 71. É o brado do idoso que teme o esquecimento e o desprezo. Assim como Deus nos convida a ser seus instrumentos para escutar a súplica dos pobres, assim também espera que ouçamos o brado dos idosos. Isto interpela as famílias e as comunidades, porque a Igreja não pode nem quer conformar-se com uma mentalidade de impaciência e muito menos de indiferença e desprezo em relação à velhice. Devemos despertar o sentido coletivo de gratidão, apreço, hospitalidade, que faça o idoso sentir-se parte viva da sua comunidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. Por isso, diz o Papa, como gostaria de uma Igreja que desafia a cultura do descarte com a alegria transbordante de um novo abraço entre jovens e idosos. São João Paulo II convidou-nos a prestar atenção ao lugar do idoso na família, porque há culturas que, especialmente depois de um desenvolvimento industrial e urbanístico desordenado, forçaram e continuam a forçar os idosos as situações inaceitáveis de marginalização. Os idosos ajudam a perceber a continuidade das gerações com o carisma de lançar uma ponte entre elas. Muitas vezes são os avós que asseguram a transmissão dos grandes valores aos seus netos. E muitas pessoas podem constatar que devem a sua iniciação na vida cristã, especialmente aos avós. As suas palavras, as suas carícias ou a simples presença ajudam as crianças a reconhecer que a história não começa com elas, que são herdeiras de um longo caminho e que é necessário respeitar o fundamento que as precede. quem quebra os laços com a história terá dificuldade em tecer relações estáveis e reconhecer que não é o dono da realidade. Com efeito, a atenção aos idosos distingue uma civilização. Numa civilização, presta-se atenção ao idoso, há lugar para o idoso. Esta civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria dos idosos. A falta de memória histórica é um defeito grave da nossa sociedade. É a mentalidade imatura do já está ultrapassado. Conhecer e ser capaz de tomar posição perante os acontecimentos passados é a única possibilidade de construir um futuro que tenha sentido. Não se pode educar sem memória. Diz a carta aos hebreus recordai os dias passados. As histórias dos idosos fazem muito bem nas crianças e aos jovens porque os ligam à história vivida tanto pela família como pela vizinhança e os pais. Uma família que não respeita nem cuida dos seus avós que são na sua memória viva é uma família desintegrada. Mas uma família que recorda é uma família com futuro. Por isso, numa civilização em que não há espaço para os idosos ou onde eles são descartados porque criam problemas tal sociedade traz em si o vírus da morte. porque se separa das próprias raízes. O fenômeno contemporâneo de sentir-se órfão em termos de descontinuidade de desenraizamento e perda das certezas que dão forma à vida desafia-nos a fazer das nossas famílias um lugar onde as crianças possam lançar raízes no terreno de uma história coletiva. e vamos olhar agora a outra realidade que é a realidade de ser irmão. A relação entre os irmãos aprofunda-se com o passar do tempo. E o laço de fraternidade que se forma na família entre os filhos quando se verifica num clima de educação para a abertura aos outros é uma grande escola de liberdade e de paz. Em família entre os irmãos aprendemos a convivência humana. Talvez nem sempre estejamos conscientes disto mas é precisamente a família que introduz a fraternidade no mundo. A partir desta primeira experiência de fraternidade alimentada pelos afetos e pela educação familiar o estilo da fraternidade irradia-se como uma promessa sobre a sociedade inteira. Crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar uns dos outros de ajudar e ser ajudado. por isso a fraternidade na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude a paciência e o carinho com que é circundado o irmãozinho ou a irmãzinha mais frágil doente ou deficiente. Faz falta reconhecer que ter um irmão uma irmã que te ama é uma experiência forte inestimável insubstituível mas é preciso ensinar com paciência os filhos a tratar-se como irmãos. Esta aprendizagem às vezes fadigosa é uma verdadeira escola de sociabilidade. Em alguns países existe uma forte tendência para ter apenas um filho pelo que a experiência de ser irmão começa a ser rara. Nos casos em que não se pode ter mais de um filho é preciso encontrar formas de a criança não crescer sozinha ou isolada. Com efeito além do círculo pequeno formado pelos cônjuges e seus filhos nós temos a família alargada que não pode ser ignorada. O amor entre o homem e a mulher no matrimônio é de forma derivada e ampla o amor entre os membros da mesma família entre pais e filhos entre irmãos e irmãs entre parentes e familiares é animado e impelido por um dinamismo interior e incessante que leva a família a uma comunhão sempre mais profunda e intensa. Fundamento e alma da comunidade conjugal e familiar. Aí se integram também os amigos e as famílias amigas e mesmo as comunidades de famílias que se apoiam mutuamente nas suas dificuldades no seu compromisso social e na fé. Esta família alargada deveria acolher com tanto amor as mães solteiras as crianças sem pais as mulheres abandonadas que devem continuar a educação dos seus filhos as pessoas deficientes que requerem muito carinho e proximidade os jovens que lutam contra uma tendência as pessoas solteiras separadas ou viúvas que sofrem a solidão os idosos e os doentes que não recebem o apoio dos seus filhos até incluir no seio dela mesmo os mais desastrados nos comportamentos da sua vida e pode também ajudar a compensar as fragilidades dos pais ou a descobrir e denunciar a tempo possíveis situações de violência ou mesmo de abuso sofrido pelas crianças dando-lhes um amor sadio e um sustentáculo familiar quando os seus pais não o podem assegurar. por fim não se pode esquecer que nesta família alargada estão também o sogro a sogra e todos os parentes do cônjuge uma delicadeza própria do amor é evitar vê-los como concorrentes como pessoas perigosas como invasores a união conjugal exige que se respeite as suas tradições e costumes se procure compreender a sua linguagem evitar maledicência cuidar deles e integrá-los de alguma forma no próprio coração embora embora se deva preservar a legítima autonomia e a intimidade do casal estas atitudes são também uma excelente maneira de exprimir a generosidade da dedicação namorosa ao próprio cônjuge que Deus abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém